O Congresso Nacional é formado por 513 deputados e 81 senadores. Desses, 68 parlamentares vão concorrer às eleições municipais de outubro. Oito representam a bancada mineira que disputam o comando de prefeituras na capital Belo Horizonte e em outras cidades do Estado. No Senado, apenas o parlamentar Carlos Viana, do Podemos, disputa a prefeitura de Belo Horizonte. Já na Câmara, os deputados disputam o cargo em várias cidades. Dois deles também querem a prefeitura da capital, Duda Salaberti, do PDT, e Rogério Correia, do PT. Já na região metropolitana, o deputado Júlio Amaral, do PL, é candidato a prefeito de contagem. A delegada Ione do Avante disputa o cargo em juiz de fora. Em Uberlândia, Dandara, do PT, segue na campanha para a prefeitura. O deputado Leonardo Monteiro, do PT, busca ser prefeito em governador Valadares, enquanto Paulo Guedes, também do PT, disputa o pleito em Montes Claros. Mas a escolha de parlamentares para disputar postos em municípios é vista com bons olhos pela população? Segundo esse especialista em direito eleitoral, depende do município e da política local. Em determinadas cidades, isso pode ser bem visto, porque, afinal de contas, um deputado está vindo para cuidar mais próximo do dia da população. Mas isso também é muito explorado por grupos políticos oposicionistas, em que alegam, olha, vamos perder um deputado. E isso é uma coisa muito comum, alegado em campanha. O levantamento foi feito pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Caso os parlamentares vençam a eleição, eles terão que renunciar aos atuais mandatos federais. Apenas depois disso, poderão tomar posse nos novos cargos. Então, em princípio, o deputado eleito, para um cargo que não está previsto a exceção, ele vai perder o mandato. Quem vai assumir vai ser o suplente. E aí, quando acaba o mandato? Quando acaba o mandato, somente aqueles que estão cobertos pelas exceções legais é que poderiam retornar ao seu mandato parlamentar. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Já o segundo turno, caso haja, será no dia 27 de outubro, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores. No próximo domingo, a votação será aberta a partir das 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e encerra às 5 horas da tarde. O segundo turno está marcado para o dia 6 de outubro.